Confiança em Deus ou em si mesmo? Bom dia, hoje é domingo, 8 de setembro de 2024. Vamos para a nossa meditação de hoje, enquanto ele não vem. Nosso texto se encontra em 1 Coríntios, no capítulo 10, e o verso 12. Acompanhe. Aquele, pois, que pensa estar em pé, veja que não caia. Paulo, em sua carta à igreja de Corinto, destaca a necessidade de vigilância e humildade na caminhada cristã. Este é um lembrete para todos nós sobre a fragilidade da autossuficiência espiritual e a importância de confiar em Deus e não em nossas próprias forças. A advertência de Paulo não é apenas para os novos na fé, mas principalmente para aqueles que já caminham com Deus há mais tempo. É fácil cair na armadilha de acreditar que, porque já temos certa experiência, somos imunes às tentações ou quedas. No entanto, a Bíblia nos mostra o contrário. Mesmo os mais fortes, como Davi, Salomão e Pedro, enfrentaram momentos de queda quando confiaram em si mesmos. Em Provérbio 16, 18, lemos O inimigo fica à nossa espreita esperando um bom momento que muitas vezes nós oferecemos para dar o bote certeiro. Quanto mais tempo na caminhada com Cristo, nosso cuidado deve ser redobrado. O erro de muitos é pensar que a fé e a obediência a Deus são suficientes sem vigilância constante. A realidade é que a vida cristã exige humildade e dependência diária do Senhor. O verdadeiro cristão reconhece sua incapacidade de resistir ao mal sozinho e busca forças em Deus. Podemos imaginar um barco em meio a uma tempestade. Ele está ancorado firmemente em uma rocha. Enquanto o barco permanece ancorado, ele se mantém seguro, mesmo diante dos ventos mais fortes. No entanto, se o capitão começar a confiar apenas na habilidade de conduzir o barco e remover a âncora, logo ele será levado pelas ondas e se afundará. Da mesma forma, nossa âncora espiritual é a dependência constante em Deus. Se nos afastamos dessa ancoragem, nos colocamos em perigo. No mundo moderno, muitas vezes somos tentados a confiar em nossa sabedoria, habilidades ou experiências. No entanto, Paulo aos Coríntios nos lembra de que, em qualquer aspecto da vida, seja no trabalho, nos relacionamentos ou na fé, precisamos estar alertas, buscando sempre a orientação de Deus. Isso implica em uma atitude constante de oração, leitura da palavra e humildade em reconhecer que, sem Deus, somos vulneráveis. A reflexão sobre este versículo nos leva a perguntar em quais áreas da nossa vida estamos confiando apenas em nossas próprias forças? Estamos realmente dependendo de Deus ou já estamos nos sentindo confortáveis demais com o sucesso espiritual que pensamos ter alcançado? Este é o momento de reavaliar e colocar nossa confiança completa em Deus. Pedro começou a afundar após tirar os olhos do mestre e ver seus amigos no barco. Sentiu-se superior, que era o único que estava andando sobre as águas. Mas foi justamente nessa hora que começou a afundar. Não tire os olhos do Senhor. Não confie em si mesmo. Somos pecadores e carentes do poder de Deus para vencermos as ciladas do tentador. Que Deus te guie nessa nova semana. Vamos orar. Obrigado, Senhor, por mais um dia. Por mais uma semana que se aproxima e temos a certeza que o Senhor estará conosco. Queremos vencer toda a tentação. Mas, para isso, queremos estar com os olhos no Senhor. Confiar única e exclusivamente em Ti. Perdoe pelas nossas fraquezas. Nos entregamos em Tuas mãos. Em nome de Jesus. Amém. Sou Marcos Magalhães. Um grande abraço. Fica na paz. E te vejo amanhã.